Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, e também dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020, comunidade do Facebook Olitoque 2020, favoritos para Tóquio. Retornando para mais uma filmagem desse livro, The Olympische Kampf, Innsbruck, Tóquio, 1964, já fazendo duas correções, uma aqui no levantamento de peso. Eu mencionei o campeão da Polônia, Irineus Palinsk, mas é o Valdemar Bachanovski. Irineus Palinsk foi campeão em 1960, isso eu já disse no livro. Quando eu fui encerrar o comentário, eu falei uma de ouro, uma Polônia, o Irineus Palinsk. Não, foi o Valdemar Bachanovski que ergueu o mesmo peso que o soviético Vladimir Kapronov e acabou vencendo no peso do corpo, no peso corpóreo. E nos comentários do judô, aqui a final entre o Issao Okano e o Wolfgang Hoffmann da Alemanha, eu falei que o Hoffmann foi bronze, o Hoffmann foi medalhista de prata. Agora as competições de ciclismo, ciclismo teve vários países conquistando medalha de ouro, só que houve o domínio da Itália. A Itália foi a grande força do ciclismo. E o ciclismo também teve o ingresso da prova individual de perseguição. Aqui os ciclistas, já para receber suas medalhas na competição do quilômetro. Aqui os medalhistas, o Patrick Sercour, da Bélgica, já vestido com a jaqueta do campeão, que é muito tradicional no ciclismo. Giovanni Petenella, da Itália, medalhista de prata. E o Pierre Trentin, da França, que foi medalhista de bronze. Pierre Trentin seria campeão em 1968. Aqui os ciclistas dentro do velódromo, velódromo descoberto, se protegendo do sol. Há uma disputa aqui entre o Giovanni Petenella e o Pierre Trentin na semifinal da prova de velocidade. O Petenella acabou sendo campeão da disputa. O Trentin, não lembro se chegou ao pódio ou não, não obteve medalha. E aqui os holandeses, aliás, o treinador Dersen com o dinamarquês Pedersen na prova de velocidade. Virando a página aqui, já um competidor da Índia, de turbante. E o tcheco Iridahler, que foi o vencedor da prova de perseguição individual, que ingressou no programa Olimpo. Resultados da prova por equipes de estrada. Ouro para a Holanda, prata para a Itália e bronze para a Suécia. E a Argentina conquistou um honroso quarto lugar. E mais fotos aqui dos medalhistas. Aqui os alemães, que ficaram com a medalha de bronze na prova de velocidade tandem. Velocidade tandem é essa prova em que dois atletas ocupam a bicicleta. E perderam aqui para os italianos, o Damiano e o Bianchetto, que conquistaram a medalha de ouro. O pódio dessa prova, a medalha de ouro para os italianos, a medalha de prata para os alemães e a medalha de bronze para os soviéticos. Aliás, foi a única medalha que a União Soviética conquistou no ciclismo nos Jogos Olímpicos de 1964. Depois de terem conquistado cinco medalhas, inclusive a primeira de ouro, nos Jogos Olímpicos de 1960. Aqui ao lado, a competição, o pódio da prova de perseguição por equipes, que a Alemanha ficou com a medalha de ouro. A Itália obteve a medalha de prata e a medalha de bronze acabou com os holandeses. A Holanda obteve a medalha de bronze. E abaixo, o italiano Mário Zanin, vencedor da prova, da duríssima prova individual de estrada. Mais um momento aqui, uma largada da prova de estrada. E aqui um quarteto. O quarteto... O quarteto holandês, que conquistou a medalha de ouro. A prova do quilômetro, aqui os resultados, que já mostrados ali, aquele pódio, do Cercu da Bélgica, o Petenella da Itália e o Tarentan da França. E mais resultados aqui, na prova de velocidade. Petenella da Itália ouro, o Bianchetto da Itália prata e Morrelon da França, com a medalha de bronze. Aliás, essa prova de velocidade, Daniel Morrelon da França, conquistou quatro medalhas olímpicas nela, porque foi campeão em 68, 72 e prata em 76. Aqui os resultados da velocidade de tandem. A União Soviética ficou com a medalha de prata. Aqui já nesse pódio, aqui os soviéticos. Eu falei bronze, mas não. Os soviéticos ficaram com a medalha de prata, a Itália com ouro e a Alemanha com bronze. Lógico, a Alemanha foi bronze aqui já, que eu já havia falado. Então, as competições de ciclismo. E a prova individual de perseguição, a vitória do Iridaler da Tchecoslováquia, à frente do Italiano Ursi, e do Isaacson da Dinamarca. Esse dinamarquês aqui, na foto, não é o Isaacson, é o Pettersson. As competições de... Aqui os resultados da perseguição, né? Alemanha, Itália, Holanda, perseguição por equipes. E na estrada, Zanin da Itália ouro, Rodiã Dinamarca, prata e Godefrut. Godefrut. Da Bélgica, medalha de bronze. As competições de ginástica tiveram o domínio do Japão entre os homens. O Japão conquistou nove medalhas, cinco de ouro. A União Soviética também obteve nove medalhas, mas apenas uma de ouro. As outras medalhas de ouro ficaram com Itália e Iugoslávia. As oito medalhas de ouro. E nas competições femininas, a Tchecoslováquia obteve três medalhas de ouro. E a União Soviética também três medalhas de ouro. A União Soviética obteve um total de dez medalhas contra quatro da Tchecoslováquia nas provas femininas. E destaque para o Japão, que obteve uma medalha de bronze na competição por equipes. Outro feito para ser lembrado foi a soviética Larissa Latinina. Obteve seis medalhas, duas de ouro, duas de prata e duas de bronze. E chegou a um total de dezoito em sua carreira olímpica, iniciada em 1956. Larissa Latinina é a mulher com o maior número de medalhas na história olímpica. Nove de ouro, cinco de prata, quatro de bronze. Entre 1956 e 1964. Vera Tjaslavska conquistou três medalhas de ouro nesses jogos. Foi campeã na trave, foi campeã no salto e foi campeã no geral individual. E medalhista de prata por equipes. Nos jogos de 1968, ela conquistaria seis medalhas, quatro de ouro. Mais do que toda a equipe soviética. E foi o grande destaque daqueles jogos do México. Lembrar também o bicampeonato da soviética Polina Stachova nas barras assimétricas. Em relação aos homens, o Japão conquistou novamente a medalha de ouro por equipes. E o Kyuendo foi o ginasta com o melhor desempenho em número de medalhas. Três de ouro, uma de prata. Foi campeão no geral individual, nas assimétricas, nas barras paralelas, aliás. No geral individual e por equipes. E conquistou uma medalha de prata no solo. O soviético Boris Chakalin conquistou a medalha de ouro na barra fixa. Incrivelmente, o Japão não ganhou a medalha na barra fixa. Que seria o melhor aparelho da história do Japão. No período de glória do Japão em Jogos Olímpicos. Mas teve a União Soviética com a medalha de ouro do Boris Chakalin. A prata do Yuri Titov. E a medalha de bronze do Miroslav Tcherar da Yugoslávia. Que foi campeão no cavalo com alças. Aqui uma foto da Vera Tchazlavska, campeã do salto. E uma no solo da Polina Stachova, da União Soviética. Que também obteve quatro medalhas nesses jogos. A Stachova encerrou sua carreira olímpica com um total de dez medalhas. Outro momento da Vera Tchazlavska. Na prova de salto. E aqui a Larissa Latinina. Aqui saindo da trave. É, aqui a trave. A Larissa Latinina, que nunca foi campeã. Na trave, mas foi uma grande medalhista. Não obteve medalha em 56 na trave. Mas obteve em 60 e 64. Grande competidora. Larissa Latinina. Da União Soviética. Obteve seis medalhas nesses jogos. Duas de ouro. Enquanto a Tchazlavska obteve quatro medalhas. Três de ouro. E os ginastas. Grandes ginastas, né? Desses jogos olímpicos. Latinina, Tchazlavska e Astachova. Aqui um pódio. A japonesa. A Keiko Ikeda. Que ajudou o Japão a conquistar uma medalha de bronze na competição por equipes. Aqui a Vera Tchazlavska na prova de salto. Conquistou a medalha de ouro na prova de salto. A de prata ficou com a Birgit Hadostla da Alemanha. E com a soviética. Larissa Latinina. E o pódio das barras assimétricas. Uma grande, heróica vitória da Polina Starrova da União Soviética. A medalha de prata para a Katle Macrae da Hungria. E a medalha de bronze para a soviética. A Larissa Latinina. Então, há uma excelente documentação aqui nesse livro. das provas femininas de ginástica. E agora as provas masculinas. As provas masculinas tiveram o Japão com cinco medalhas de ouro. O Japão mostrou uma versatilidade muito grande na sua equipe. O Yukio Endo foi campeão nas paralelas. O Haruhiro Yamashita campeão na prova de salto. O Takuji Hayata nas argolas. E o Endo foi campeão no geral individual. E também a equipe japonesa venceu a disputa por equipes. E teve um shuji tsurumi, outro grande ginasta japonês, que obteve medalhas individuais nesses jogos. Obteve três medalhas individuais. Acabou sendo um dos destaques, embora não tenha conquistado medalha de ouro. É de se registrar também a vitória do italiano Franco Menichelli na prova dos exercícios de solo. Do Yugoslavo Miroslav Tcherar no cavalo com alças, que se tornaria um dos maiores expoentes dessa prova no mundo. Um dos maiores de todos os tempos. E a vitória do Boris Shakhalin da União Soviética na prova de Barra Fixa. Justamente um dos melhores aparelhos do Japão, inclusive, onde o Japão conquistou sua primeira medalha de ouro em Jogos Olímpicos, quando o Takashi Ono, em 1956, conquistou a medalha de ouro. O Japão e a União Soviética conquistaram nove medalhas cada um entre os homens, só que a União Soviética uma de ouro e o Japão, com um total absurdo de cinco medalhas de ouro. Aqui os alemães, o Copa, nas barras paralelas, e o William Thorsson, o veterano William Thorsson da Suécia, que foi campeão nos exercícios de solo nos Jogos de 1952. Aqui o William Thorsson da Suécia. Um exercício na Barra Fixa do japonês, o Yuki Wendo, campeão no geral individual e nas paralelas. E o alemão Sigfred Führer, também na Barra Fixa. A Alemanha conquistou uma heróica medalha de bronze por equipes. O Miroslav Cherar, fenômeno do cavalo com alças, também medalhista na Barra Fixa. E abaixo, o grande japonês, o Takashi Ono, que só conquistou essa medalha de ouro nesses Jogos de 1964, mas que havia conquistado outras doze medalhas entre 1952 e 1960. O Takashi Ono obteve uma medalha em 1952, cinco medalhas em 1956, incluindo uma de ouro, e seis medalhas em 1960, três delas de ouro. Em 1964, mais uma medalha de ouro. A ONU encerrou sua carreira olímpica, também com treze medalhas, assim como o soviético Boris Chakalim. E o Takashi Ono conquistou um total de cinco medalhas de ouro em sua carreira olímpica. Curiosamente, nesse livro, não há uma foto do grande soviético Boris Chakalim, que foi o campeão da Barra Fixa. Não há uma foto do Boris Chakalim. Eu acho uma falha muito grande do livro, porque Boris Chakalim foi campeão na prova da Barra Fixa, obteve medalha de bronze nas argolas, prata, no geral individual, e por equipes, e chegou a treze medalhas olímpicas, sendo sete delas de ouro. Até então, ele foi o ginasta com o maior número de medalhas na história olímpica, até esse momento, até os Jogos de 1964. Ele e o Takashi Ono estabeleceram um recorde de medalhas para um ginasta dentro da história olímpica. E não ter uma foto aqui do Boris Chakalim representa um grande erro dos editores deste livro. As competições de tiro ao alvo foram seis provas apenas. Os Estados Unidos conquistaram um total absurdo de sete medalhas, conquistaram duas medalhas de ouro em provas de carabina, na carabina livre. O Gary Anderson conquistou a medalha de ouro. O Lones Wiger foi campeão na carabina a três posições. O Lars Luhammer, da Hungria, venceu na carabina deitada. Nas provas de pistola, o Rauno Markkinen, da Finlândia, foi campeão na prova do... foi campeão na prova do... do pistola livre. E o Pente Linos Vu, da Finlândia, venceu a competição de pistola de tiro rápido. O Linos Vu havia sido campeão na pistola livre em 1956. E o Ennio Mattarelli, da Itália, foi o campeão na disputa de Fossa Olímpica. Grande resultado aqui dos norte-americanos. Os norte-americanos obtiveram sete medalhas. A União Soviética foi a grande decepção. A União Soviética acabou decepcionando e conquistou apenas duas medalhas de prata nesses jogos. Os soviéticos poderiam ter obtido um melhor resultado, né? É o Rauno Markkinen mesmo, né? O finlandês. Estou em dúvida aqui do nome do finlandês, se é o Rauno Markkinen. Ou é Veiko Markkinen. Não estou me lembrando, que às vezes eu confundo com... com competidores da luta. Dá uma confusão na cabeça. Às vezes é muito nome. Muito nome na cabeça. Aí acaba... Acaba causando essa confusão. Depois eu vou confirmar o nome desse finlandês aqui da... do tiro ao alvo. Porque aqui não fala o nome completo, né? Não cita o nome completo do... do atleta, né? Às vezes eles citam, às vezes não. Fala o Ishikawa do Japão. O finlandês Markkinen. Agora eu não lembro se é o Rauno Markkinen. Conquistou a medalha de ouro aqui na pistola livre. E aqui o... o Pent Linosu. Né? Da Finlândia. Campeão na pistola de tiro rápido. Aqui as fotos. O Pent Linosu. Campeão na pistola de tiro rápido. Ele que foi campeão na pistola livre em 1956. Aqui até fala, ó. Foi na pistola livre campeão e na pistola de tiro rápido foi campeão aqui. Então aqui o finlandês, o Pent Linosu. O norte-americano, o Lones Wiger. Depois em 1972 também vai conquistar uma medalha de ouro. e acima o alemão Lothar Jakob e aqui também o John Gahels também da Alemanha. Ficou em quarto lugar na pistola livre. E os representantes... aqui é o Vaino Markanen. Aqui é o Vaino Markanen. É Vaino Markanen. Não é... Vaino... Vaino Markanen. Agora eu lembrei o nome do finlandês. É o Vaino Markanen. Aqui as provas de tiro. As competições de esgrima tiveram um domínio dos países do leste europeu. A União Soviética com três medalhas de ouro. A Hungria com quatro. A União Soviética foi o país com o maior número de medalhas. Conquistou seis ou sete medalhas. A Hungria foi o que conquistou mais medalhas de ouro. Quatro no total. E a outra medalha de ouro ficou com a Polônia. Os países do leste europeu dominaram completamente as disputas de esgrima. O húngaro Tibor Pessa foi campeão no Sabre. O soviético Grigori Kriss foi campeão na Espada. O polonês Egon Frank foi campeão no Florete. E a Yldi Kulak-Hertor da Hungria venceu a competição do Florete feminino individual. Nas disputas por equipes, a União Soviética venceu no Florete e no Sabre. E a Hungria foi campeã na Espada e no Florete feminino. Aqui um momento do duelo entre a Yldi Kulak-Hertor da Hungria, que é a húngara, contra a alemã Helga Miss, que ficou com a medalha de prata. Aqui a mãe da campeã de 1960, a Heidi Schmidt. E aqui a foto. Giovanna Machiotta da Itália. Acabou eliminada. Aí com seu choro. Interessante. que esse alemão que sempre aparece aqui nos livros, o Tim Gersheim, que não ganhou nada, mas aparece bastante. E aqui o Egon Frank, da Polônia, jogado ao alto, pode conquistar sua vitória na prova de Florete. Mais um momento aqui, do Losertes da Áustria contra o Revenu da França. Essa foto já apareceu em outros livros. Os franceses ganharam prata e bronze no Florete individual, enquanto o Egon Frank, da Polônia, obteve a medalha de ouro. Os resultados do Florete por equipe, vitória da União Soviética. Outra foto na competição de espada. Aqui a medalha de ouro. Aqui a medalha de ouro da equipe húngara. A Hungria conquistou a medalha de ouro. A Itália ficou com a medalha de prata e a medalha de bronze foi para a França. Os soviéticos não obtiveram medalha nessa prova por equipes de espada. E aqui um lance entre os italianos e os franceses. os italianos e os franceses. Aqui, olha, saiu a espada, o sabre do competidor. E abaixo, o soviético, o Yakov Hilsky, jogado ao alto, né? Após ajudar a garantir a medalha de ouro na prova por equipes. Grande resultado aqui dos soviéticos. Não lembro se soviéticos ganharam seis ou sete medalhas. aqui, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Foram seis medalhas por soviéticos. Três delas de ouro. Aqui o torneio de esgrima. E já aqui as provas, né? Os esportes coletivos. Eu vou ficar por aqui e retorno para mais uma filmagem. Alexandre Carvalho. Então, olha, na esgrima, aí os domínios dos países do leste europeu. Quatro medalhas de ouro para a Hungria, três para a União Soviética e uma para a Polônia. É a União Soviética com seis medalhas, o país com o maior número de medalhas no total. Vou ficando por aqui. Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, Geografia Olímpica, o blog Geografia Olímpica, Olitoque 2020, e a comunidade Facebook Olitoque. Muito obrigado e até uma próxima filmagem. e até uma próxima filmagem.